E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. 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 No nosso momento de oração, nós queremos incluir, além das pessoas que pediram as suas orações, incluir também aquelas pessoas que foram visitadas ontem durante a caminhada evangelística. Todas elas estão aqui. Inclusive, algumas situações que foi impossível definir qual era o pedido de oração efetivamente. Mas todas elas, todas as pessoas estão em nossos pensamentos, em nosso coração e nós elevamos a Deus em oração. Nós permanecemos sentados. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Tua insondável sabedoria, dispuseste as Tuas servas cristãs a realizarem obras características de amor. Já nos tempos do Antigo Testamento, fortaleceste as mãos santas de Miriam, de Débora e de Ana. Na época da Nova Aliança, Teu Filho aceitou a dedicação daquelas servas que desde a Galileia o acompanharam. Agradecemos-te, Senhor, por teres acendido também nas servas da nossa Yelbe, a chama da fé e do amor, fazendo delas co-herdeiras da salvação com todos os santos. De modo especial, porém, pedimos, aceita a nossa gratidão por terem as servas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, organizado os seus departamentos femininos nas suas comunidades cristãs, para desta maneira melhor servir as suas congregações, pelo estudo da palavra e também pelo exercício de uma vida cristã. Até hoje, tens prosperado os trabalhos destes departamentos. Rogamos-te, pois, orienta as servas no sentido de que todas as suas realizações te sejam agradáveis e sejam para a Tua glória. Tomando, por exemplo, a Maria, faça com que assentemos aos pés do Mestre, buscando diariamente a única coisa necessária, que é o crescimento na fé e no amor. Que elas possam servir a Jesus como servas fiéis, realizar suas tarefas com prontidão e sabedoria, a fim de que todas as suas realizações possam contribuir para o progresso da Igreja, o bem-estado próximo e a glória do Teu nome. Concede-as também um espírito humilde e tranquilo, para transformarem os seus lares em santuários.